Música Parei dois minutos na vida Pedi ao Senhor Criador Os braços mais fortes do mundo Pra lutar, seja lá como for Não quero ser mais convencido Meus passos eu quero guiar Chegar no final da jornada Sem um dia ter que voltar Já passei muitas coisas na vida E as marcas no rosto ficaram Minhas mãos caleixadas da luta São sinais que os anos deixaram Minhas mãos caleixadas da luta São sinais que os anos deixaram Queria que Deus me ouvisse Clamando eu volto a pedir Os braços mais fortes do mundo E coragem pra não desistir Foi grande o meu sofrimento Agora eu quero encontrar O caminho mais certo da vida Onde todos desejam chegar Já passei muitas coisas na vida E as marcas no rosto ficaram Minhas mãos caleixadas da luta São sinais que os anos deixaram Minhas mãos caleixadas da luta São sinais que os anos deixaram Minhas mãos caleixadas da luta 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 Minhas mãos caleixadas da luta